Música Meus amigos e amigas, estamos com mais um programa Compartilhando Experiências. Esta semana, vamos conhecer a história do companheiro Danda e de Dona Nisse. O companheiro Danda tem 84 anos, a companheira Nisse, 75 anos, um casal aqui de Sairé, que muito tem contribuído com a história do nosso município, enfim, tem muitas experiências para compartilhar com a gente. Vamos conversar com eles para a gente descobrir alguma coisa. Muita coisa eu não conheço e vou passar a conhecer a partir deste momento. Seu Danda, muito obrigado por nos receber na sua casa. Eu que agradeço a minha residência. Dona Nisse, também muito obrigado. O prazer foi nosso. Essa recepção tombou aqui. A gente veio aqui bater um papo, né? No programa Compartilhando Experiências. Entendi. Agora, seu Danda, o seu nome todo é como mesmo? O meu nome é João Celestino de Vasconcelos. João Celestino de Vasconcelos. Agora, eu chamo de Danda de desde o ouvido e gosto. E gosta do apelido Danda? Não gosta de falar de João, não. Não gosta de João, não? Quer dizer, se alguém quiser lhe afrontar, lhe chame de João. E outra coisa, quem sairia é pouco que a gente sabe que eu não comparto. Vai saber agora no programa, hein? Vai saber agora. Então, só tem que idade mesmo? Oitenta e quatro. Oitenta e quatro anos. Muito bem. Agora, Dona Nisse, como é o seu nome mesmo? Eunice Santos Vasconcelos. Eunice Santos Vasconcelos. É. Por esse nome, ninguém conhece, não é? Não. Eunice até que é conhecida. Agora, o nome todo não. O nome todo não conhece. Agora, eu sou mais conhecida por Nisse. Por Nisse. É o Nisse de Danda. Nisse de Danda. É. Muito bem. E a senhora, pode dizer sua idade? Posso. Setenta e cinco anos. Setenta e cinco anos, né? Muito bem vividos. Muito bem vividos. Graças a Deus. Isso é que é bom, né? Agora, vocês nasceram aqui em Saíra mesmo? Saíra. Aqui mesmo, na cidade? Nasci no cinto humano. Cinto humano. Que hoje é de Caridé. Nasci naquela casa que nasceu toda a família de Luiz Pontos. Luiz Pontos. Luiz Pontos comprou esse cinto a meu pai para casar. E eu, mas meus irmãos, menos dois. Se você não conhecia o um, um morreu. Foi pra lá, né? A próxima mulher. Esses dois nasceram. Nézinho e Brás não nasceram no humano. E os seis nasceram todos no plano. Não sei por quando. Hoje aquele cinto chama-se Barra de Boa Vista, né? Não, é. Continuou sendo humano. Cinto humano. Tem também, enquanto o cinto humano. O cinto mudou. Muito bem. E Dona Anissa também nasceu aqui em Saeré? Sítio Cachoeira Grande. Sítio Cachoeira Grande. É, de Sítio Cachoeira Grande. Porque é próxima, né? É. Eu tenho observado que as pessoas não procuravam, por exemplo, namorar uma moça muito distante, não, né? Procuravam sempre nos lugares mais próximos. Nós somos primos legítimos, né? Primo também. Eu já escutei várias histórias assim. Primo casando com primo. Papai é irmão da mãe dele. Ah, muito bem. Estamos promovendo. Agora, me dizem, não sei se é verdade, vou conferir agora, né? Dizem que se procurava casar entre primos, que era para não misturar família. É verdade isso? Eu não tenho esse conhecimento, não. Não tenho, não, né? Foi o amor mesmo. É, o amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Primeira vista. Nove anos, eu botei o agulho nela. Ela tinha nove anos. Eu tinha nove anos. Eu já tinha 17, 17, por aí. Mas não namorava, só de hoje. Só de hoje. Aí não conta a moça. Ah, como é que é essa história? Era noivo com outra pessoa? Mas havia uma caçada que eu fiz juntamente com um irmão Lé, um menininho. E ela vinha do colégio, estudava na casa de Pessoinho. E a gente ia passando debaixo de uma cerca na hora que ela ia passando. E quando eu a vi, eu até perguntei a minha irmã, porque eu não conhecia ela. Mesmo sendo prima, não conhecia? Eu conhecia, eu conhecia as outras duas. Socorro, que é a esposa de meu irmão Lé e Zuleide, que mora em Recife. Você acha que nem conhece. Pois aí, eu perguntei ao meu irmão, né? Quem é essa mocinha? Ele disse, né? Minha filha de Tichantino? Nisse. Aí eu... Ela disse também que... aconteceu o mesmo com ela. E foi em teu casamento. Ah, mas aí... Mas o senhor era noivo, né? Era noivo. E aí? Depois de uns sete, oito meses, aí se desfeite do casamento, da noiva que eu era, noiva, da moça que eu era noiva, e passei para o outro lado e deu certo. Estamos hoje com 58 anos de casado. 58 anos. 58 e parece que casamos ontem, viu? Uma coisa boa, né? Meu Deus. E dessa união... E cada dia é melhor, né? E dessa união nasceram alguns filhos. Dois. Dois. Jair, depois que eu militar, né? Jair e Rogério, que... E Rogério. E Rogério. Estou até com uma depressãozinha. Muito bem. São dois filhos. Dois filhos. Muito bem, interessante. Aí o senhor sempre morou aqui em Saire. Não, eu... Olha, eu sabia que o Saire, eu vou contar a minha história, demora muito. Porque eu fiquei em Saire até 21 anos de idade. 21 anos. No 21 anos, eu deixei sairei e fui para São Paulo. Já era casado? Não, solteiro. Solteiro ainda? Não, era noivo com a outra. Quando eu fui para São Paulo. Era noivo com a outra. E... Eu trabalhei lá em São Paulo 4 anos. Nesse 4 anos vim aqui e continuei noivo com a outra. Quer dizer que só passou mais de 5 anos noivo com outra pessoa? Passei... Não, é mais ou menos. Não chegou 5 anos não. Mas chegou perto, né? Porque só 4 anos só passou em São Paulo. E ainda noivo, né? Noivo. É. Nesses 4 anos vim aqui em Saire? Vim uma vez. Por ano. E outra vez... Eu vim duas vezes. Vim duas vezes. Uma vez... Uma vez eu vim conhecer... Eu vim... Vim ver minha família, a mãe também. E quando eu saí daqui, quando eu voltei, levei ela e o pai dela para São Paulo. Sem dois com a outra. Sem dois com a outra. Mas foi... Eu levou e vim... Eu sei, foram para trabalhar. Para ganhar no irmão dela, trabalhar para São Paulo, né? Ela tinha um irmão trabalhado em São Paulo. E foram lá com a intenção de trabalhar em São Paulo? Isso. Aí... Ele vinha-se embora por 5 meses. E eu continuei lá. Entendeu? Eu em São Paulo. Inclusive, me aconteceu um acidente muito grave. Não sei se eu posso dar continuidade a essa hora. Pode sim. Pode sim. E aconteceu um acidente. No dia que elas chegaram aqui em Saire, eu sofri um acidente na refinaria de... Na refinaria... Cobatão. Cobatão era... A refinaria de Cobatão. Eu caí de cima de um tanque. Eu era pintor. Caí de cima de um tanque daquele em baixo. E passei setenta... Oito... Setenta e oito dias... Setenta e sete dias internado. Setenta e sete dias internado. É. Posso continuar? Pode sim. Pois é. Aí, me recuperei. Mas não me recuperei totalmente. A firma me tirou do hospital. O lugar que eu pude andar. Me colocou numa pressão para me recuperar mais ainda. Uma firma boa. Era um húngaro. Mas era um húngaro muito decente. Muito bom. E eu fiquei um mês repousando na praia para me recuperar mais. Para poder continuar no meu trabalho. No meu trabalho, né? De pintura. De pintura. A pistola. Nos tanques. Então, eu falei. Você deve saber que... Aqueles tanques enormes. Quatorze metros de altura. Eu caí de cima de um. E... Aí, eu vim para cá. Cheguei aqui. Eu terminei o casamento. Acabou com o casamento. Com a outra. Não... Não... Não era... Não tinha um amorzinho lá no coração, não? Não. Não era o que eu queria, né? Não era? Não era o que eu queria. O que eu queria era o outro. Ah! Mas já estava de olho na outra? Ah! Todos os dois. Todos os dois. No parceiro, a gente quase se decidiu. Quase se decidiu no parceiro. Mas o pai dela aí, eu com muito respeito. Inclusive, ele é meu sonho, meu padrinho, meu tio. Que ele é irmão de minha mãe, né? Sabe quem se diverte? Isso aconteceu. Seu pai conheceu muito. Aí... A gente formou. Começamos a namorar. Mas como foi que começou esse namoro aí, hein? Olha, eu cheguei. Eu cheguei em São Paulo. E você não quer resolver, eu cheguei uns três meses, quatro meses, mais ou menos. Você chegou em novembro e a gente começou a namorar em abril. Eu terminei o namoramento e nós começamos a namorar em abril. E em julho eu novei e voltei para São Paulo. A minha filha estava me esperando. Ah, eita! Aí eu voltei, trabalhei, trabalhei, trabalhei. Completei quatro anos ao todo. Aí senti que já podia vir. Voltei. Inclusive, abri uma caixa com uma baixoneta com um salãozinho aí de Saireda, que é tempo muito fraco. Não é como hoje. Se fosse como hoje, eu tinha continuado aqui. Mas não deu. Eu fiz um negócio. Vendi aqui, comprei no Recife uma casa e abri uma caixinha comercial lá na Estiva. É uma série, né? E fiquei lá 20 anos. 20 anos. 20 anos negociando. Fui taxista no Recife. Taxista? Taxista. 7 anos. 13 anos, aliás. Só foi comerciário. Foi. Comerciante. Pintor. Taxista. Ela ficava na conta da merciaria, mais uma anterior. E Nezi, meu irmão, e eu na praça. Comprei um táxi. Já estava frocado, né? Comprei um táxi e trabalhei 13 anos. Aí eu vi que não estava na hora de parar. Nesse meio quanto, eu ainda fiquei com uma sequela do acidente. E me tratando, sofrendo bastante. Aí me aposentei. Me invalidei, né? Me invalidei. Sofri muito. E resolvi. Quando me aposentei, eu digo, eu vou sair do Recife. Está muito quente, eu não me dou muito bem aqui. Aí deixei direto para Caruaru. Comprei uma casa em Caruaru. Lá. Fiquei 7 anos. Já estava aposentado. Aí. Eu também comprei um táxi em Caruaru. Fiquei 7 anos no táxi. Caruaru. E. Daí, vim para Sairé. Vim Sairé. Colocou uma somatinha aqui embaixo. Deve ter conhecido. Fiquei. Ficamos uns. Uns nove anos. Mais ou menos, oito ou nove anos pela chanete. Aqui. Passou bastante tempo, né? Porque teve o tempo da sinuca. É. É. Eu fiquei com o tempo, né? E. Deu certo o negócio, né? Graças a Deus deu certo. Eu. Muito seguro. Cuidadoso. Né? O que eu. Adquirei em São Paulo. Eu segurei muito aqui. E graças a Deus, hoje estou. Estou numa vida. Eu vou dizer. Uma privilegiada. Não é totalmente. Mas. Dá para ir levando, né? Com minha aposentadoria. Ela também. Eu paguei o INSS dela. Do comércio também. Se aposentou também. Nós dois vamos ser aposentados. Dizendo. E não levando. E o senhor ficou famoso aqui como vendedor de café. Ah, foi. Cigarro. E de cigarro. Cigarro. Eu vendi bastante cigarro. Parece que o cigarro melhor era o do senhor Danda, né? Lá em Danda. E o café também. E o café. Não. Só tinha café lá em Danda. E o café. Não. Na casa de ciência. Danda é café, né? Danda é café. Eu vendia aqui uma base de 200 cafezinhos por dia aqui. Por dia, né? E cigarro era uma base de 14... Era 200 pacotes por quiserem. Eu tinha uma cota de 400 pacotes por meio na Sousa Cruz. Que eu só vendia a Sousa Cruz. Eu não tinha nada com o negócio de cigarro. Com trabalhada, eu nunca... Nunca... Nunca aqui. Eu não conhecia essa sua história, essas profissões todas, essas experiências, viu? É. Aí, graças a Deus, hoje aqui está um apartamentozinho, tem uma casinha alugada, tem aqui embaixo é nosso também, você sabe. Uns dinheirinhos debaixo do colchão. Como assim, né? Seu cuidador, né? Cuidado. Pode dar incêndio, viu? Não pode. Mas eu sou preferido, sou muito cuidadoso. Tem um filho que é especial, você deve saber disso. Inclusive, ele tem uma besteira que eu fiquei... Mas é a vida, a vida é assim, né? Eu estou falando os problemas do que é isso, né? A gente, na vida da gente, acontecem coisas. Agora, eu vejo, e todos estão sentindo, que estão nos assistindo agora, que vocês têm uma... Vocês formaram uma dupla e uma dupla vitoriosa. Um casal vitorioso. Eu não encontrei uma só pessoa aqui em Sairé que conversasse comigo e que levantasse algum fato, alguma coisa que desabonasse a sua conduta, a conduta da companheira nisso. Muito pelo contrário. Eu só encontro pessoas que fazem elogios. Elogios e elogios. E a gente sabe que não é somente bondade das pessoas, é que vocês são assim mesmo. É, eu sou assim mesmo. Eu sou livre aberto. Entendeu? Sou cuidadoso com as coisas que faço. Gosto de tudo certo, eu não gosto de nada errado. Inclusive, eu vou voltar o nosso filho, e ele escreveu uma bobagem através de amigos. Ele, não tinha nada, ele está com depressão, ainda. Está rindo. Está com depressão. Pois é. Eu prometi a você que ia tirar de lá e tirei, o que eu acabei de dizer. Ah, sem dúvida. Não, mas não se preocupe, não. Não é para contar a história. Não, não se preocupe, não. com relação, na verdade, o senhor Daniel está falando de alguns fatos, porque como um pai sofre, o pai e a mãe sofrem quando tem algum filho assim que tem certas portas, algumas deficiências mas isso é totalmente compreensível porque isso é com qualquer pessoa com todo mundo mas o importante realmente é que o senhor sempre fez a sua tarefa, o dever de casa como a gente costuma dizer, e dona Anísio sempre foi muito muito atenciosa, sempre observadora, né e hoje vocês tem um filho, Jair que é sargento, né, sargento da polícia muito bem muito bem ela sargento sargento da aeronáutica que é controladora de voo e é biomédica muito bem, e a sua neta a minha neta ia formando em inglês que pra fazer, pra ser tem que ter um bom idioma inglês né muito bem você não conhece muito seu neto Jana Ilson ah, ele falou em você Jana Ilson muito bem ele está em Recife? ele está em Caruaru ele contou em Caruaru, né nunca mais encontrei com o Jana Ilson ele parece que mudou de nós, parece foi pô, seu Danda e na história de Sairé o senhor nunca se interessou em ser um candidato aqui, não? não não olha, eu não tenho tendência pra política tem não, né e depois desses exemplos que a gente está vendo agora pela televisão, hein aí é que é desesperador eu sou admirador e uns políticos em Sairé inclusive não é porque você está na minha casa mas eu sou admirador apesar de que nós nunca começamos nem uma hora nem dez minutos nem dez minutos é verdade se cumprimenta eu me dou muito me gosto admiro admiro você toda reunião eu estou ali sentado assistindo todos falaram, né se você não falar eu pra mim perder muito obrigado eu gosto muito do jeito que você é político aqui inclusive você vai me ouvir eu vou falar inclusive eu vou falar pra minha esposa o Zé vai ser prefeito e sairei um dia quem sabe isso não é em 2018 essa é a minha opinião não estou acertando nada e é candidato candidato você vai ser você vai ser candidato quem sabe quem sabe muita gente está nos assistindo agora quem sabe muito bem estou falando a verdade com certeza não estou aumentando aqui nada meu livro é aberto saudade nessa vida tem alguma coisa que o senhor se arrependeu de não ter feito tem uma frustração eu fui frustrado no ano outro do acidente que eu tive eu fui sim mas é sobre trabalho que você está falando sobre trabalho não sobre trabalho eu fui frustrado eu sei você tem uma frustração na sua vida que você queria ser o que? sim, sim, sim eu tenho uma frustração porque eu queria ser militar militar ah, queria ser militar eu queria ser e tinha os testes juntamente com o Agenão Barbosa Zé Barbosa o Wilson de Gandão um negrito que eu chamava negro negrito eu passei de tudo eu Ageniro você não conhece mas é um português nosso que está na Bahia aqui em Minas e eu queria ser militar de todo jeito e na última hora eu fui reprovado na última hora através de um dente estragado um dente estragado eu passei no ponto me dispensaram eu fiquei doente minha frustração foi maior maior eu estava esquecendo e foi isso aí isso aí e sobre o resto graças a Deus eu tenho tido muita sorte que tenha uma boa companheira uma boa esposa uma boa mãe graças a Deus deu tudo certo agora veja o seu sonho de ser militar não foi realizado não foi aí seu filho foi e realizou o sonho ele foi com certeza ele se realizou aí a sua neta também realizou o sonho hoje é uma autoridade a gente a gente incentivei todos as dois o igreja também o igreja foi o igreja no igreja naíso o igreja mas a gente chama o igreja pois é ele continua trabalhando ele é formado em administração é se realizou em uma uma empresa muito boa é no Recife mas ele trabalha em Caruaru né onde ele mora desde em Caruaru e pode perguntar mais alguma coisa muito bem muito bem e a senhora pensava na vida e e ter um sonho e não conseguiu realizar esse sonho olha eu acho que todos os meus sonhos foram realizados graças a Deus casei com uma pessoa que eu amo né tô muito feliz muito satisfeita até hoje nunca me arrependo de ter me casado com ele que eu conheci ele com nove anos de idade e ele foi pra São Paulo como ele já contou né ele foi pra São Paulo se aprontar né ganhar umas trocadinhas pra gente casar né aí eu acho que também tem um pouquinho de frustração dele ele queria casar e voltar pra São Paulo mas como eu apesar de eu ainda ser muito jovem que eu casei com 17 anos eu pensava muito na saúde dele porque ele ficou com a sequelazinha do acidente que ele sofreu ele ficou com a sequelazinha aí como ele veio trouxe uma 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 granadinha né disse meu filho é melhor a gente ficar por aqui você já tá doente ir pra São Paulo pra esse lugar longe você vai já está ainda estava sofrendo né com o problema do acidente então eu achei melhor eu puxei ele pra cá sabe eu criei ele de São Paulo e a gente casou ficou por aqui e passamos depois de casado nós passamos cinco meses cinco meses aqui em Sairé com um negocinho que ele tinha que era um barzinho não deu muito certo porque naquele tempo era muito parado o aqui era muito parado naquele tempo era ele aí como ele achou uma troca do negócio né a gente trocou aí o negócio a gente foi morar em Recife lá passamos vinte anos já melhorou um pouquinho mas em Recife pra aqui a gente estava pertinho da família né estava no meio da família eu não tenho nenhuma frustração o que eu tenho a dizer eu realize a você que eu realizei meu sonho de casar com ele já vamos fazer cinquenta e nove anos de casada e ele foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei por que presente de aniversário porque nós casamos no dia do meu aniversário no dia que eu completei 17 anos 8 de janeiro nós casamos muito bem uma data muito simbólica são dois aniversários mesmo dia agora pra gente encerrar aqui essa nossa entrevista eu queria que vocês dessem um conselho pras pessoas que estão nos assistindo agora porque a gente está tendo tantos problemas a gente tem violências as mais diversas tantas famílias aí destruídas tantos problemas e estamos aqui conversando exatamente por vocês serem uma família de exemplo de toda essa preocupação da boa vivência e ter uma qualidade de vida boa né então que conselho seu Danda dona Anice daria pra essa juventude né porque a gente está vendo tantas situações aí eu acho que será que todo mundo está ficando desajuizado o que está acontecendo a gente fica sem entender né qual o conselho de viver bem viver em paz de ser um exemplo assim como vocês são a gente hoje é muito diferente do meu tempo você sabe que é mesmo tem bem a diferença nunca é nunca é nunca é como a gente é hoje desde que hoje o mundo está diferente daquele tempo mas que os jovens se cuidem prestem atenção façam as coisas certas porque quem faz as coisas certas sempre tem razão e fez errado não tem razão então eu gosto de me manter e aconselhar estou aconselhando alguns jovens que sigam prestem atenção as coisas erradas e deixem do lado e procure fazer as coisas certas para ver se esse mundo muda que é difícil mas tudo tem uma tentativa não é isso? pode ser que com muito cuidado eles cheguem lá como eu mesmo fui daquele tempo que não tinha nem escola eu vim estudar em São Paulo e minha escola foi o mundo eu lendo jornal sozinho jornais lendo livros não está ali está nem meus livros e o jovem de hoje não quero mais vaidade meios de comunicação virou muito o sentido das famílias não é? muito bom a senhora acha que os meios de comunicação tem atrapalhado eu acho que atrapalha muito porque hoje o meio de comunicação começou por televisão novela já começou destruindo muito o rar as famílias aí depois veio o celular aí cada vez cada dia mais está mais moderno esse sistema de celular que hoje se não tiver cuidado os jovens não estudam mais só é ligado no celular no whatsapp nesse meio de comunicação que as crianças as crianças e os jovens hoje se ligam muito nessas coisas então os pais terem um pouquinho de cuidado nesse sentido aí porque eu acho que atrapalha os estudos as crianças e os jovens que se ligam muito em celular atrapalham os estudos porque tem criança que deixa de estudar para estar manuseando no celular né? isso aí eu acho que atrapalha principalmente os estudos é verdade eu quero concordar aí com o que vocês estão dizendo principalmente o Ananice a senhora está a senhora bem moderna o pensamento bem moderno aí isso é importante hoje a televisão já não se usa mais é eu tenho uma filha jovem tenho uma criança de 9 anos e a televisão não se liga praticamente porque tudo está no celular rede social YouTube inclusive nós estamos aqui utilizando a rede social o YouTube e tudo mais eu acho que é importante quer dizer essa ferramenta hoje de comunicação mudou agora como a senhora está dizendo cabe aos pais educarem dentro dessa nova sistemática dá um limite né? o nosso neto mesmo 13 ele já tem uma filha de 9 anos já está com uma mancinha e ele ainda não deu um celular a filha dele ela brinca muito assim no celular dele quando ele está em casa né? ou então a mãe se estiver por perto mas para dar um celular a ela ele disse que não dá agora um celular a filha dele porque senão ela vai se entender naquilo ali naquele celular que ali tem muita coisa muitas opções né? de joguinhos de brinquedos de muita coisa isso vai tirar o o o o sentido do estudo a concentração nos estudos né? ele controla muito isso aí ele controla muito a filha dele e cabe as famílias né? observar melhor né? cada família tem tem o seu jeito de educar né? mas é preciso prestar atenção está o horário você fica no celular de está o horário a a a vamos digamos você fica uma hora no celular quando quando os nossos netos ele dá o celular para a menina de brincar e determina o horário determina o horário determina o horário você vai ficar digamos uma hora na hora que completa no momento que completa cada hora ele está de olho do velho ele guarda o celular e vai dormir então na sua visão hoje que está faltando em muitas famílias são limites né? limites limites eu acho do meu ponto de vista que me perdoe os jovens né? mas todo mundo tem que ter limite né? mas todo mundo tem é verdade se controlar mais isso aí eu acho que vai ter mais as crianças e os jovens vão ter mais sucesso nos estudos embora que não são todos mas uma boa parte está muito prejudicada por conta de dessas questões aí de falta de concentração né? nas atividades escolares já pensou se naquela época vocês tivessem tido a oportunidade que os jovens tem hoje? é muitos jovens que estão nos assistindo não sabem disso mas vocês não tiveram a oportunidade que eles estão tendo hoje e muitos estão desperdiçando nós quando nós ficamos noivos ele ficou dois anos e seis meses em São Paulo e a nossa comunicação era só carta era esperar o correio vindo do sítio pra sair pegar as cartas as comunicações aqui no correio e dona Nis quem escrevia suas cartas era a senhora mesmo era eu mesmo ninguém lia só a senhora mesmo ninguém não podia ver né? não mandava pelos correios ficava só na expectativa né? só na expectativa com quanto tempo vinha a resposta? ah não demorava muito demorava um pouquinho porque os correios também não eram muito rápidos passavam uns oito dias pra entregar uma carta? mais ou menos isso pra chegar lá em São Paulo né? que a minha que a minha carta fosse enviada que a dele viesse a resposta dava mais de 15 dias mais de 15 dias mas tinha aquela expectativa né? aquela esperança de chegar o dia de receber nessa época a minha irmã socorro era noiva com o irmão dele com o leque aí muitas vezes ele tirava a correspondência aqui e levava nos domingos pra lá pro sítio né? com o namorado foi carteiro nosso também viu? foi carteiro né? e São Dandero o senhor que escrevia as suas cartas pra ela? ninguém podia pegar ninguém podia ver né? não eu que escrevia escrevia né? ficava só na expectativa né? e guardava o que é que vem sabia que os nossos jovens hoje não sabem escrever uma carta? é não sabem se a gente chamar aqui qualquer jovem mandar fazer uma carta eles fazem um bilhete de cinco linhas dizendo que é carta ganha pra todo mundo ganha pra todo mundo porque uma carta é uma coisa bonita hoje é tudo instantâneo né? o whatsapp e o telefone e as pessoas nem sabem conversar também veja o português que se usa né? nessas conversas via celular no whatsapp como é que se escreve né? e vocês tinham a preocupação de procurar sempre escrever dentro da gramática né? mesmo sem ter tanto sem ter tanta escolaridade né? não, não tínhamos um estudo não mas leva pra entender né? olha aí a prova 59 anos já deu pra entender direitinho né? olha eu quero muito agradecer a vocês por nos receber aqui por esse papo gostoso pra mim eu ganhei um presente hoje de poder ter vindo aqui de ter conhecido um pouco dessa história e de poder compartilhar vocês permitirem pra gente compartilhar essa história pra que mais pessoas tenham acesso e conheça quem é o companheiro Danda que não gosta de ser chamado de João é Danda e a história da companheira Nice uma história de sucesso um bom exemplo um casal de valor que a família tem grande consideração e Sairé a cidade de Sairé tem grande consideração a vocês e eu vim aqui conferir de perto e saio daqui com muito mais alegria do que entrei se eu já entrei aqui com muita alegria eu vou sair com muito mais alegria por ter tido o privilégio de ouvir uma história tão bonita como essa de vocês parabéns e muito obrigado eu quero que nós só que agradecemos a você pela visita e a entrevista apesar de que foi a primeira que eu fiz na minha vida e eu também e você vai me desculpar se aconteceu alguma coisa aqui não é pra sair não é pra acontecer eu lhe agradeço de coração estou aqui de portas abertas pra me receber na hora que você que precisar e que vem muito obrigado e quero apresentar mais um pouquinho o presente maior que eu tive você já sabe que foi o presente que eu ganhei no aniversário foi ele e depois ele ainda me presenteou com os dois presentes muito importantes na vida da gente que são nossos filhos Jair e Rogério essa é a maior riqueza que nós temos graças a Deus é o presente que Deus nos deu é nosso filho muito bem depois nossos netos né o Janaílson Maria Jaílma e bisavós que são né já somos bisos já já é biso né a biso Giovanna que é nosso bisneto e agora está chegando um bisnetinho agora no dia 19 de setembro está chegando o presente de mais um bisnetinho que é da nossa neta Jaílma coisa boa né nossa família está crescendo graças a Deus muito obrigado meus amigos e amigas conferimos essa essa linda reportagem essa entrevista que traz para a gente a certeza de que o mundo poderá ser melhor aqui nós temos um exemplo de pessoas que sempre promoveram a paz a concorde e que nunca perderam a esperança de o dia da manhã ser melhor do que o dia de hoje está aqui um grande exemplo para todos nós até a próxima semana muito obrigado a você que assistiu esta matéria a este documentário esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada em breve nos encontraremos tchau